Olá e vamos a mais um vídeo da série memórias do tabuleiro eu sou Adriano Vale sou mestre feed criador da academia xadrez vale com sede física em Brasília e cursos online aulas ao vivo para todo o Brasil mais informações na descrição do vídeo e o curso anatomia das combinações ainda está com desconto de lançamento de 60% se você ainda não viu o vídeo falando sobre o curso eu vou deixar aqui no card e vamos lá vamos a mais uma coleção de combinações aqui dessa conta ou que foi a minha primeira conta ainda tenho ela foi quando surgiu esse ser o primeiro clube e cc internet chess club né eu fiz mais uma seleção de 10 vamos a elas essa posição aqui ainda não é a combinação vou falar um pouco aqui do andamento da partida pela estrutura podemos ver que foi uma dragão só que pretas visivelmente não tem contra jogo aqui na ala da dama né eu já mudei a estrutura fazendo essa captura então resta pouca coisa e eu tenho um plano típico aqui que é jogar g4 abri o rei e dá mate né então eu joguei torre de dg1 ele buscou um contra jogo vai tentar atacar aqui o peão eu joguei g4 dama ataca eu tomei já tô abrindo rock isso afasta também o cavalo dele da pressão aqui e agora joguei f4 tirei esse cavalo e jogo mais um peão mesmo dando essa casa eu tô querendo quebrar ali o rock ele voltou pra cá eu tirei o rei no lance de espera pressão tá grande ali ele jogou rei h7 aí eu joguei c3 é um momento aqui um pouco de preparo né pra combinação surgir aqui eu joguei bispo c2 apoiei esse peão e tome a sano peão toma peão toma dama toma ganhando o cavalo então praticamente forçou ele a voltar e agora conseguir o que eu queria que era desbloquear aqui pra avançar se cavalo toma 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 cheque e vai ter um f6 aqui né não precisa nem analisar muito tô ameaçando mate é que eu posso tanto jogar o f6 como então parece que eu posso dar esse cheque aqui primeiro e agora jogar f6 porque aí eu ameaço dois mates né se ele fecha aqui a diagonal checkmate eu tenho esse mate só confirmar aqui se o lance é torre g7 nesse momento torre g7 mate em 3 acho que eu deixei passar alguma coisa mais rápida ainda vamos ver f6 direto que se toma cheque mate 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 se joga pra trás mate aqui então esse f6 direto não precisa do dama h6 né mas vamos ver o que aconteceu na partida ele tomou aqui eu joguei h6 antes que ele bloqueio nesse h6 foi meio automático agora tá chegando o momento da combinação eu ataquei aqui isso aqui tem uma função porque depois que ele joga é 6 esse cavalo vai ficar solto no final da variante e aqui é o momento da combinação pode parar o vídeo e pensar bom aqui é muito simples né para abrir e dar jogo essa torre esse é um lance forçado que deixa o rei exposto e quando eu jogo aqui eu tenho uma ameaça de cheque ou de dama ou de bispo e quando ele joga torre h8 eu tenho um bispo h6 não adianta tomar agora tem mate em 2 né então ele joga pra cá e agora eu posso tomar o cavalo porque ele já tinha ficado debilitado um pouco antes né então eu tomo aqui e poucos segundos no relógio que é legal que dá pra ver o tempo né tomei e caiu o tempo dele eu tinha 12 segundos então foi uma combinação no calor aí do apuro de tempo né mas essa foi simples vamos ver a seguinte mas aqui eu vou mostrar também um pouco do que aconteceu antes né eu tô atacando também na ala do rei joguei h5 e sacrifiquei aqui então deixei um pouco aberto e ele jogou rei h7 ameaçando o bispo h6 fiz o mesmo lance da combinação anterior joguei h6 para impedir que o bispo venha para h6 ele jogou aqui eu coloquei a torre na terceira já tem ameaça forte aí né ele veio atacou meu bispo e agora é o momento da combinação meu bispo está atacado não vou fazer lances reativos né tipo tirar o bispo então a gente deve sempre procurar se tem alguma variante forçada se dá pra encontrar uma combinação algo que você possa manter a iniciativa e você pode parar o vídeo e tentar encontrar a combinação check dama g7 agora ele é forçado tomar check e aí o rei dele tá exposto então mais uma vez o fator reexposto é fundamental quando ele vem pra cá tem esse mate então cálculo simples também é um tema que se repete né você não tem assim uma originalidade é só uma questão de reconhecer o padrão e aplicar isso tem tudo lá no curso falando o tempo todo disso reconhecimento de padrões as combinações são as mesmas então mas é muito interessante é uma não é porque são de que são as mesmas mas quando você encontra na sua partida tem alguns detalhes diferentes então no momento que você encontra o padrão é uma satisfação grande encontrar o padrão mesmo que já seja conhecido por exemplo numa partida você vai dar um mate do rei afogado vai ser uma satisfação você vai ficar feliz mesmo seja um padrão totalmente conhecido então vamos para a próxima essa aqui foi a mesma variante que eu joguei na partida anterior naquela combinação que teve o cavalo g5 né e depois o dama g7 sacrificando a dama essa é uma variante mais posicional dentro da grunf de essa variante bispo g5 a idéia é tomar aqui toma e acaba dando uma estrutura caos bad então se você joga um gambito da dama você vai estar confortável que até para fazer um ataque da minoria dentro da grunf de só que eu estava experimentando umas linhas diferentes eu tinha já olhado no livro e já tinha jogado essa linha não sei se foi antes ou depois desses blitz eu joguei com evandro barbosa na época ele era em mim e eu joguei essa variante que é dama c1 nessa posição e venci o evandro ele ficou bem ficou ganho um certo momento mas a partida foi complicada e o fator surpresa eu acho que refletiu até o final né então a idéia da variante é que depois que toma você não vai tomar de cavalo vai tomar de dama já pressionando o centro e vem com e4 vai tomar aqui vai jogar com h4 plano é bem simples ainda sobra que um rock grande mas ela não é totalmente consistente mas para blitz com certeza é um fator surpresa e uma variante perigosa e contra a grunf de o rock grande b6 foi um lance passivo né tá jogando lento o mestre internacional aquele cometeu um erro entre aspas eu acho que foi intencional que quando eu tomo aqui ele viu que ataca o meu bispo e um típico erro que poderia ser esse avô atacar a torre e manter a corretão acravada mas aí vem esse lance e a minha dama tá caindo né mas o que jogar aqui nessa posição pode parar o vídeo e dá uma pensada encontrou cavalo g5 esse é o verdadeiro cavalo de troia né presente de grego se toma não tem como evitar o mate só entregando o cavalo aqui o engenho e começa a analisar essas coisas mas aqui já é mate inevitável né então vamos para próxima essa eu tava de pretas e joguei um lance que eu gosto aqui jogar ideias na siciliana com h5 e joguei um fishing pole né a ideia do fishing pole que significa vara de pescar né esse aqui é o anzol é a isca e aqui a gente coloca a vara ali fica esperando ver se ele vai morder a isca ele mordeu imediatamente a isca sentir ali a linha puxar e abrir a coluna bom o um texto interessante que eu li no livro lá psicologia dela redressa do crogius é um livro em espanhol que eu tenho o crogius foi um jogador russo e psicólogo né falou muito sobre a psicologia do xadrez e ele disse que no apur de tempo a tendência do jogador que tá apurado é aceitar sacrifícios eu já usei isso em partidas tem até nessa mesma série a partida que eu jogo contra o trois e ele tava muito apurado eu joguei um sacrifício meio especulativo e ele aceitou na hora então já tava usando aplicando na prática e o blitz o que é o jogador já entra no apuro de tempo a tendência é que o sacrifício sejam aceitos ele não vai parar para ver um sacrifício aqui é perigoso sacrifica e vai ver se consegue defender isso aqui é típico tem nas variantes da rui lopes das trocas tem uma variante que joga bispo g4 e h5 é um ataque temático né então ele jogou aqui para evitar que a minha dama vá para h4 se ele saísse para outra casa teria dama h4 eu joguei cavalo e5 já aproximei o cavalo defendendo esse peão né isso aqui foi importante defender o peão ele atacou o meu cavalo eu ataquei o bispo que se ele toma eu tomo e ele não vai poder tomar o peão porque eu tô ameaçando mate ele jogou dama d2 e eu passei a dama ameaçando mate ali em h1 e ele veio com esse atacou a minha dama foi um recurso de defesa mas será que defendeu o mesmo aqui você pode parar o vídeo e tentar encontrar a combinação aí forçada eu joguei check se peão toma o cavalo eu faço dama toma h3 e vai ter uma ameaça indefensável de mate então ele joga para h1 aqui poderia ser outro diagrama de combinação a dama está atacada a dama dele também mas eu não vou tomar a dama não é para preocupar com material no meio de uma combinação né dama toma h3 torre toma de novo se eu tomo aqui dá vantagem para as peças brancas tá com uma peça mais o ataque acabou então eu capturei aqui mantive toda a pressão ele tirou a dama atacando o meu bispo mas eu dou duplo descoberto duas peças dando cheque e termina aqui com mate então não considero que ela seja muito complexa ela é bem temática né e sacrifícios de dama aparece a todo momento lá no curso tá cheio todas analisadas com pgn também pdf e os vídeos um vídeo para cada uma das 303 combinações e tem outras 64 combinações essenciais também todas com vídeo né então vamos para a próxima mas aqui vale a pena até mostrar rapidamente toda a partida porque eu acho que ela foi bem instrutiva mas só para falar por alto aqui das ideias é uma variante que eu jogo ele jogou uma índia antiga e com manobra antecipada do cavalo é uma idéia agressiva veio com h5 é uma idéia que eu gosto não respeitei a idéia joguei h4 aí veio com esse eu fechei e joguei bispe a2 ele roucou esse lance foi muito suspeito como é que eu vou aproveitar esse lance agora joguei cavalo h2 agora se ele tira o bispo eu tomo em h5 né então ele toma e o meu alvo é o peão de h5 vou jogar bispo g5 e tomar foi o que aconteceu a 6 bispo g5 dama d7 eu tomei e e tomei aqui ele veio com contra jogo eu trouxe o cavalo agora pra g4 ele tirou dama efe 5 se ele toma esse cavalo vai ter que ir pra h8 vai ficar muito mal aí né posso até seguir com h5 h6 torre h1 essa casa que é excelente né posso até jogar um b3 aqui talvez né é o contra jogo dele é interessante mas jogar b3 tomar jogar aqui tentar defender os peões mas ali é mais rápido né bom vamos ver o que seguiu depois de dar dama f5 ele jogou dama e8 eu joguei h5 e h6 isso é muito bom quando o cavalo vai para h8 que aí você tira a casa que ele poderia voltar né e agora tá atacando a minha dama pode parar o vídeo e tentar encontrar o lance bom aqui eu poderia sim jogar cavalo f6 dando um duplo e vou dar mate no próximo né mas o mais preciso é dama f6 já ameaça o mate e se ele toma leva esse mate aí muito bonito né uma obstrução de várias casas o peão participando vamos para próxima bom essa posição aqui eu tenho que dizer que foi uma especulação isso acontece no blitz né lances que confundem ele tem bastante tempo aqui eu tô perdido na lada dama foi um gambito que deu uma certa pressão mas não o suficiente eu fiz esse lance aqui dá pra ver que ele pensou um pouquinho o tempo que pode ser acompanhado né a minha idéia era desviar a dama para dar esse cheque segundo o engine ainda tá tá bem aqui né ele tá bem se toma que já começa a ficar animado aqui na posição vou colocar aqui o engine olha já deu igual talvez eu tenho um perpétuo sacrificando né eu vou dar um perpétuo mas aí ele jogou e h8 tá ganho ao engine falando e eu tomei continua ganho mas tem que encontrar lances como um dama e7 tem que pensar em devolver material e quando vou até desligar o engine porque senão ele vai dar o lance aqui quando toma qual o lance tem que tomar vai ter aquele mate que parece na partida do eduardo lasker e tomas né que eu mostrei no vídeo passado se você não viu o primeiro vídeo dessa série dentro da série né no memórias do tabuleiro tô fazendo série de 10 em 10 blitz vou deixar aqui no card o vídeo número 1 você pode acompanhar lá também vai ter o número 3 também em breve então aqui teria esse mate né vamos ver o que seguiu ele ainda encontrou um lance aqui que se eu tomo de cavalo já perco né ele toma dama então tem que tomar de dama e ele sai do mate temporariamente que aí eu tomo com cheque aqui e jogo cavalo f5 mate inevitável e com muito material a mais então combinação combinação salvou o dia né vamos lá pra próxima bom essa aqui contra o mestre internacional e eu tô jogando enfrentando uma pique jogando aquele ataque que vai pra cima ali tipo dragão né ele teve que tomar assim porque senão eu tomava em g7 cheque eu dei cheque roquei grande veio esse eu tomei antes e tirei ele jogou esse eu joguei aqui se cavalo toma e4 eu tenho dama h6 ele jogou a5 eu desenvolvi ele jogou dama c7 joguei cavalo g5 ameaçando um triplo e aqui vai ser a combinação depois que ele defende o triplo essa é uma combinação simples bom demolir aqui né pra abrir linhas pra continuar o ataque só que o melhor que dama h6 agora é torre toma h7 e aqui ele abandonou vamos ver uma possível variante se rei toma torre h1 e aí se não é possível é a única né ele tem que vir pra cá e aí eu jogo f4 se peão toma dama toma e é mate e se ele vem aqui tem torre h4 pra jogar dama h6 depois da mate é mate em 3 mas jogando dama f6 ou dama h6 eu estou ameaçando vários mates estou ameaçando dama g5 dama g6 torre h4 e dama h4 então não dá pra defender todos esses mates então uma combinação aí do tipo simples ele permitiu meu ataque avançar com facilidade inclusive na abertura ele comete um erro que é jogar esse rock ele tem que tomar em h6 isso aqui é conhecido né que ele tem que tomar esse bispo dama toma tem a partida Kasparov topalov que a combinação está lá no curso também aquela grande combinação imortal do Kasparov nessa variante né então vamos pra próxima bom essa aqui contra um GM ele jogou mal a abertura eu vou mostrar aqui rapidamente transpôs pra francesa mas aí com o cavalo já definido ali talvez ele não tivesse essa linha no repertório não sei jogou esse B3 meio suspeito eu joguei F6 e joguei como se fosse uma variante Guimar na francesa tomando de dama roquei e joguei A5 então esse aqui é interessante pra ver como foi a abertura e ele fez roque pequeno então aqui já está perdido por incrível que pareça eu jogo dama em F4 estou ameaçando o cavalo toma D3 e mate H3 não defende isso cavalo F3 eu tomo e tem que jogar G3 e agora? bom agora tem uma combinação simples uma combinação essencial que a gente tem que estar de olho né dama toma check e ganha a dama ele resistiu aqui um pouco porque teve um ganho de peão e mais um mas tudo sob controle né bispo aqui ele tem dois peões pela peça check mas agora eu vou ganhar aquele bispo porque eu estou atacando aqui também não adianta ele defender aqui que eu estou tomando né e aí veio o peão toma bispo toma e agora ele faz um erro decisivo check e eu ganho a torre ele abandona aqui olha o tempo ele estava meio apurado já nesse momento aliás eu vi que esse 3 minutos eu não sei porque está aparecendo aqui eu acho que é porque o meu tabuleiro está configurado está configurado para 3 minutos eu não sei mas a partida foi de 5 minutos essa partida ela foi 5 minutos a maioria foi de 5 minutos joguei ali uma com 3 a maioria delas foram de 5 0 não sei porque aparece isso aí vamos para a próxima bom essa aqui o homer simpson iria gostar eu joguei gambito budapeste contra o mi e aí ideias normais né de recuperar aqui o peão ele vai cometer um erro ele tem que tomar em e5 e depois seguir desenvolvendo ele se apressou aqui para desenvolver deixando meus cavalos aparentemente embaralhados aí né mas aí vem uma combinação típica nessa posição e combinação típica nessa posição e combinação típica nessa posição e tá pedindo aí para ser jogada né não vou nem pedir para parar o vídeo acho que você já viu que cavalo toma f2 check e aqui é o seguinte mesmo que eu não calcule exatamente cada lance o fator posicional da segurança do rei que aqui tá péssima a segurança do rei das brancas isso já dá margem aí já dá motivo para combinações e aí encontrar lances né o que eu chamo lá no curso de combinações complexas multi temáticas o fator de rei exposto te deixa jogar um pouco pela ideia do ataque sem precisar fechar todas as variantes e aqui em blitz tem que acontecer isso né só que aqui eu encontrei o lance que o engine aponta como o primeiro lance depois de dama d3 que é d5 porque eu quero entrar com a dama em d6 ele jogou um h3 que não ajuda em nada eu vim com o cavalo em f5 poderia ser dama d6 também check e aí joguei esse e ele abandonou temática né então o cavalo f2 deu o início a tudo aí né então cavalo f2 e lembra o tema lembra a partida do robert burny contra o fisher que ele joga aqui seguido de cavalo g4 e toma em e3 então mais uma vez os temas se repetindo e a gente se inspirando em grandes partidas clássicas é uma das ideias do curso também selecionar combinações que te leve depois a partir das importantes vamos para a próxima essa aqui contra o sergo eu tenho mais combinações contra ele vou deixar para o próximo vídeo uma outra também bem interessante mas aqui eu mostro a maneira como eu transformo aniso índia em porco espinho que aliás vai sair semana que vem o curso o sistema porco espinho aguarde é um curso menor não é um curso como o anatomia das combinações que tem 13 horas o curso do sistema porco espinho vai ter entre duas e três horas né está saindo aí e aí contra aniso índia c5 eu tomo jogo dama b6 já joguei contra o rafael leitão não tenho a partida mas foi muito interessante depois ele me venceu mas eu acho que eu fiquei ganho queria rever essa partida bispo é 2 a 6 e a gente vai montando aqui a porco espinho né volta e aí estamos com o sistema porco espinho vindo da aniso índia aí eu segui jogando vou acelerar mais aqui para a gente chegar no momento da combinação ele se debilitou um pouco eu ataquei o cavalo forcei ele debilitar a casa c5 e entrei na casa c5 mudamos aqui a estrutura ganhei um tempo lá em h2 agora está chegando o momento aqui a partida foi boa só que no final vai acontecer algo que eu vou explicar quando chegar o momento ataquei aqui bom agora chega o momento que eu vou começar a forçar ele está com 1 minuto 34 eu estou com 1 minuto 42 e eu estou vendo essa diagonal aí joguei f5 ele tomou tomou trocou um par de torres e veio com esse lance agora vem a questão do blitz blitz não é para você analisar precisamente é para você jogar intuitivamente a combinação reconhecendo padrões calculando algumas variantes claro que dá para calcular alguma coisa e aqui eu calculei uma variante mas depois eu descobri que era furada eu tomei ele deu um duplo eu tomei e aí vem aquela regra do crogius o cara tem a tendência estando em apura que cada um tem um minuto pouco menos ele levou 10 segundos e capturou imagina o que passou na cabeça dele nesses 10 segundos é uma pressão e ele acabou bom vou tomar e vou apostar que não tem ataque mas aqui eu já tinha calculado check 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 não vou tomar a dama vou direto checkmate ao mate é muito melhor você ser direto ao ponto do que você ir atrás de material isso sempre dispersa a não ser que o material faça parte do objetivo naquele momento ganhar o material mas sempre procurar o mate em primeiro lugar com essa combinação terminamos aí a nossa coleção de mais 10 ainda tem mais por aí tem outras fontes também aqui no ICC eu to garimpando só aquelas que tem combinações e que sejam combinações mais ou menos interessantes então até o próximo vídeo da série memórias do tabuleiro até lá, valeu! Música 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 Música